Bom dia, bom dia, mais um vídeo do Mar Rodrigues na área, beleza? Dando um rolêzinho de Phaser 250 Dando diretamente aqui de Lorena Interior do estado de São Paulo E vamos que vamos, rapaziada O XJ tá lá fazendo a manutenção Pegar o XJ amanhã Aí aproveitando e dando um rolêzinho de Phaser Domingão, mano O dia tá bonito Tem pinta gostosa Porque daqui a pouco, meu amigo Começa a esquentar aqui só o pó O bicho pega Valorzão pra Cozinhar o cérebro Quero mandar um salve a todos os parceiros aí Galera que tá inscrito no canal Os novos inscritos sejam bem-vindos Aquele que estiver assistindo o vídeo aí, ó Não esqueça de deixar aquele like Galera que tá se inscrevendo aí Vou deixar também de ativar o sininho pra ficar por dentro aí dos vídeos Estamos em Lorena Passar aqui perto da van De Lorena E a serra lá tá linda, mano Olha Que loucura É a van Tem bastante gente, mano Não sei se tá perto dentro, se as pessoas vão ir no... Tá cheio de carro ali Esse bairro aqui que eu fui, ó No final aqui, ó Virando à direita aqui, sobe É aqui com o Congo, bora O Congo Aqui, ó Mandar um salve lá pros parceiros lá, cara O Carlos que trampou comigo, que é daqui de Lorena Mandar um salve lá pro Christian O irmão dele, o Marcos São da... de Guaratinguetá Mandar um salve lá pro Richard Do Putzê Tá assistindo o vídeo lá Que ela tá uma fanzinha da hora, mano Fãzinha 150 Show de bola, mano Mandar um salve lá pro Marcio Vai Para de Guaratinguetá também Trampou comigo na fábrica Marcio lá, tudo dia de boa, mano Saúde na turma Saúde na turma Saúde na turma Aí tempo... Há um tempinho já que eu não vi esses caras Trampavam junto, cara Quando tô fora do trampo Tô desempregado Olha lá que linda Tá limpinho, cara A serra Linda, viu Vai dar um salve lá pro Brunão também Trampavam comigo aqui a de Guará Peixe Bora de Guaratinguetá também O Né De Guaratinguetá E os parceiros do trampo, mano Olha que linda, cara Top demais, mano Mandar um salve lá pro Guaratinguetá também Galera se inscrever no canal lá do parceiro lá AGF 300 Gente fina, mano A paisagem linda, cara Olha Domingão Top, hein Show de bola pra dar um rolezinho Tá precisando já dar um rolezinho, viu Tempo bom sem sair, cara Sem dar aquele rolezinho de uma toca E é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Um forte abraço a todos Obrigado A todos que estão inscritos no meu canal Obrigado àqueles que estão sempre comentando meus vídeos Sempre deixando o like Muito obrigado Um forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui